Olá, meus amigos! Hoje eu quero falar com você sobre um conselho que eu tenho certeza que você não precisa dele. Sabe qual é? Faça mais e fale menos! Eu sou Lalita, estou aqui para levar até você uma pequena parte, uma essência do conhecimento milenar do Yoga e meu profundo desejo é que este conhecimento promova uma expansão na sua consciência de modo a incentivá-lo a buscar por uma vida muito melhor, assim como eu fiz e milhões de pessoas fazem pelo mundo todo. E essa questão então do conselho, faça mais e fale menos, tem muito a ver com muitas pessoas que a gente vê por aí, não é? São pessoas que são inseguras, são pessoas que precisam impressionar outras pessoas, mostrando serviço, mostrando, mas muitas vezes falando ao invés de estar fazendo, não é? E aí a gente percebe que essas pessoas elas ficam querendo fazer aquela propaganda de si mesmo para demonstrar dentro de si uma insegurança muito grande, né? Porque essa necessidade de falar que faz, né? De falar que tem condições e tudo, isso esconde no fundo, no fundo, uma insegurança muito grande. E aí é um conselho que eu te dou do fundo do coração, é melhor a gente se afastar de mansinho dessas pessoas, porque o nosso tempo, o seu tempo, é um tempo muito precioso para a gente ficar alugando os nossos ouvidos com pessoas assim, inseguras, com pessoas que estão tão preocupadas em mostrar serviço, falando e não fazendo. Este é um grave problema que a gente pode ver em muitas pessoas e eu espero, tenho certeza que você não deve passar por isso, porque você é uma pessoa segura, você é uma pessoa que já impressiona as outras pessoas pelas suas ações e não pelas suas falas. Existe também um outro tipo de abordagem que a gente pode fazer sobre este conselho, né? Fale menos e faça mais, que diz respeito às pessoas que, quando vêem algum defeito em um grupo, ou em alguma instituição, ou até em outras pessoas mesmo, né? Que sabe que aquilo ali não está legal, mas só fica falando mal, só fica falando, falando, falando. Não tem aquela atitude proativa de procurar encontrar uma forma de fazer alguma coisa para que aquela situação modifique, né? Sempre dá pra gente fazer alguma coisa, gente. Sempre dá pra gente trocar esse discurso de crítica, de acusação, para alguma coisa prática, para alguma coisa que realmente promova uma mudança ali naquele clima, né? Naquele grupo, naquela instituição. Isso é muito sério, isso é muito importante. A gente perceber, fugir dessas pessoas que ficam insuflando na nossa mente algum tipo de revolta, algum tipo de julgamento falando, falando, falando e sem ver que pode procurar encontrar alguma coisa para fazer de modo a melhorar a situação ali, que é uma situação desconfortável. Agora, eu vou contar uma historinha aqui pra vocês, mas antes de eu contar essa história, eu quero saber o seguinte. Você já está inscrito aqui no canal? É tão importante pra mim a sua inscrição aqui. Mais importante ainda é você clicar ali no sininho, não sabe? Que aí toda vez que tiver algum evento aqui no canal, você vai ficar sabendo, você vai ser notificado. Mais importante de tudo também é você dar o seu like aí, você expressar o seu contentamento. Eu estou passando aqui com você, pra você. E também, se você ama alguém, se você acha que alguém pode tirar um bom proveito deste vídeo, se você puder compartilhar, vai ser melhor ainda. Tá certo? Essas simples ações aí que você pode fazer vão dar um apoio muito grande aqui. Afinal de contas, eu estou me dispondo, dispondo a minha vida, dispondo todo o tempo que eu tenho livre, pra poder estudar, pra poder estar compartilhando com vocês aqui um conhecimento que eu tenho certeza que pode fazer muito bem pra você. Este conhecimento, que é o básico, que é o mais importante, que eu acho que é fundamental, que a gente procure dominar com sabedoria essa questão de que nós não somos este corpo aqui, aqui, esse corpo de carne, nós somos almas que estamos habitando este corpo, que este corpo possui mente, este corpo possui sentidos, que muitas vezes a nossa mente está vivendo em função de satisfazer os nossos sentidos, sentidos esses que são materiais, negligenciando as coisas mais importantes da vida, negligenciando a busca do nosso verdadeiro propósito e a busca pelo restabelecimento do relacionamento amoroso com Deus, que este que é o verdadeiro sentido da nossa vida. Um dia a gente escolheu se desconectar de Deus e agora então aqui, passando por essa experiência, experiência essa que traz muita perplexidade, muita perplexidade, muito sofrimento, muita enganação, muita ilusão e faz com que a gente esqueça do verdadeiro sentido da nossa vida. E eu estou aqui tentando passar isso pra você, tentando compartilhar com você este conhecimento que foi tão significativo pra mim, tão importante pra mim. e que agora eu estou assim, com tempo, com condições, com mais segurança de poder estar compartilhando isso com vocês. Tanto é que eu tenho um método, gastronomia com a alma, onde eu procuro colocar todo este conhecimento aliado ao ato de cozinhar, mostrando que é possível criar uma conexão com Deus a partir do ato de cozinhar. Brevemente eu vou estar falando com mais detalhes sobre este método e eu espero que você aproveite bastante. Agora vamos então a historinha? A história que eu quero contar hoje é a seguinte, é do gato e o guiso no pescoço do gato. Isso mesmo, gente. E tinha uma comunidade de ratos que ficava, que morava num castelo e que ficava agoniada porque tinha um gato danado que passava lá e que acabava pegando os ratinhos, comendo os ratinhos pela boca, né? Então eles fizeram lá uma assembleia pra poder resolver como poderiam fazer pra minimizar este efeito tão destruidor do gato, né? Toda vez que o gato passava, pegava algum ratinho lá. Aí então um deles teve a brilhante ideia. Ah, vamos colocar um guiso no pescoço do gato. Isso mesmo, a gente coloca o guiso no pescoço do gato e pronto. Quando o gato estiver chegando perto, a gente já sabe que o gato está chegando e vai poder se esconder e não vai permitir que o gato pegue a gente. Ah, que ótimo, muito bem, que brilhante proposta. Todo mundo concordou, todo mundo achou muito legal aquela proposta. Aí agora vem a questão, né? Quem é que vai colocar o guiso no pescoço do gato? Aí é um desafio sério, né? Quer dizer, muitas vezes na vida da gente, o que acontece? A gente vê uma solução assim maravilhosa pra poder estar resolvendo um problema, mas é só a solução, porque como é que vai fazer pra executar aquela solução? Aí a coisa complica. Aí a gente vê muitas vezes as pessoas falando, 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 colocando defeitos, colocando defeitos, vendo as coisas que estão erradas, né? E sugerindo modificações, mas sem cair a ficha de perceber que tem situação que não dá pra gente resolver, que não adianta ficar só no blá, blá, blá. Que a gente tem que partir pra coisa que é realmente concreta, coisa que está ao nosso alcance fazer. E fazê-lo, não é? Ao invés de só ficar falando, ficar dando um palpite pra uma coisa que fica muito mais complicada de se executar. Não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado aí dessa nossa conversa de hoje, dessa historinha, desse conselho que você não merece escutar, porque você não faz isso. Você faz, e você faz mais e fala menos. Porque se você estivesse aqui no meu canal e fosse dar que fala muito e faz pouco, eu acho que você não estaria aqui participando deste canal. Certamente, porque este canal é pra gente especial. Gente especial assim como você, que tem consciência que é muito importante pra mim e muito importante para o mundo. Eu agradeço muito a sua atenção e... Hare Krishna! e depois da Pai, Levant Šão